E entrando então mais a fundo no tema do talk, falando sobre as startups chineses e essas polêmicas atuais, qual é a sua interpretação entre essa questão que começou um tempo atrás quando falava-se da Huawei e ela dominar tecnologia 5G no mundo, como equipamentos para fazer a transmissão de dados do 5G, e isso tem uma questão da segurança de informação de um país, por exemplo, como os Estados Unidos ou Brasil. E aí hoje a gente vê a polêmica com o TikTok, onde a gente vê o Donald Trump falando que tem que vender os assets americanos do TikTok para uma companhia americana e tudo mais. Qual é a sua interpretação do threat, da ameaça que essas empresas causam, qual é a percepção dessa ameaça, o que tem por trás de tudo isso, como você vê de uma forma, como um brasileiro com a ciência chinesa, mas olhando o que está acontecendo nesse mercado global, China e Estados Unidos? Acho que assim, você tem obviamente o fator econômico comercial, um deles, de fato as empresas chinesas de tecnologia estão expandindo internacionalmente, isso é uma ameaça de fato comercialmente para os concorrentes, para os pares americanos, enfim, para os ocidentais. Essa semana saiu o ranking, se não me engano, da Forbes, das 500, agora tem mais empresas chinesas do que empresas americanas nesse ranking. Então já é um ponto de atenção para o mercado internacional. E aí quando a gente fala também do mercado de tecnologia, o ranking é muito dinâmico, mas nos últimos anos a China vem ou igualando ou superando os Estados Unidos no número de unicórnios, e principalmente nos top 10. E aí quando você pega as grandes empresas, então você tem essa questão comercial e estratégica mesmo de negócios, e aí você tem um lado obviamente político e até militar também dentro desse contexto e eleitoral. Enfim, a gente está em período pré-eleições dos Estados Unidos, então agora a grande discussão das últimas semanas é o TikTok, é o banimento do TikTok. No início era a venda, agora é o banimento, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer depois, enfim. Mas agora a empresa tem 90 dias para desfazer do negócio ou vai ser banida. Primeiro quando você pega uma situação dessas é um presidente, então manda uma ação unilateral contra uma empresa específica. Sem um julgamento, sem processos e sem provas públicas. Eles sempre falam assim, existem indícios que a China, ou que a TikTok, ou que a ByteDance pode compartilhar dados com o governo americano. Então existem indícios, existem isso, só que não existem provas públicas ou, e muito menos, um julgamento. Então é muito uma ação unilateral, muito pelo menos na leitura dos analistas da China, no mercado asiático de uma forma geral, que é em função principalmente das eleições. Algumas semanas atrás também a gente teve o episódio lá, de uma das reuniões, onde o Trump ia participar do partido republicano, onde os K-popers encheram, compraram todos os ingressos, enfim. E aí na hora de aparecer, na hora de comparecer no evento, ele estava vazio. E foi muito esse movimento. Então você começa a perceber que tem várias coisas que são outros indícios, além do que é meramente comercial, o que seria super legítimo. A gente está falando de competição. Ainda mais a gente pegando os Estados Unidos, que é o país, enfim, o país democrático que dita todas as regras comerciais como deveria ser um movimento justo, mais global. Então acho que tem muito por trás disso, tem esses interesses. Provavelmente isso não, numa pós-eleição, não iniciaria isso, porque aparentemente não tem um motivo, algo que aconteceu, um Snowden, por exemplo, apareceu e falou alguma coisa, ou alguém específico teve os dados roubados, e começou a causar um escândalo, enfim. Então foi muito por iniciativa do Trump, e falou, olha aqui, vou banir esses caras. Então isso provavelmente depois das eleições não aconteceria, porque já todo esse movimento passou. E aí remete muito o que aconteceu no ano passado, nas eleições do próprio Trump, Léo. Se você lembrar bem, a Rússia, a tão discutida intervenção russa, da Cambridge Analytics também, envolvimento dos caras, enfim, várias dessas empresas, a interferência internacional. Então tem uma série, é muito mais a questão política, e ideológica, obviamente, também por trás disso, envolvida nesse aspecto, muito mais do que simplesmente de produto ou comercial. E também existe a visão de que, depois da Huawei, que é a empresa que também, nos últimos, talvez, dois anos, era a vitrine da vez, agora passou para a ByteDance, TikTok, e depois a expectativa é o que vai acontecer com os próximos. Na verdade, o terceiro já está nomeado, né? Que a Tencent com o WeChat também está à beira de ser banida. E esse aqui é interessante a gente ver o que vai acontecer, porque, na verdade, é assim, o WeChat, e na ordem executiva, não está muito claro qual que é o escopo do banimento. Se é só banir usuários nos Estados Unidos, ou banir os negócios de empresas e cidadãos americanos com o WeChat, com a Tencent de uma forma geral. Isso significaria também os negócios das empresas americanas na China. Ou seja, toda empresa americana e todos os cidadãos americanos na China não poderiam usar o WeChat, o que é, obviamente, improvável de acontecer, para não dizer impossível. A Biden está sofrendo pressão interna na China, porque, de certa forma, está meio que se abrindo para essa pressão dos Estados Unidos, do Trump, e então estão correndo para tentar vender a empresa. Eles falam assim, poxa, vocês deveriam agir como a Huawei agiu, como a Huawei tem agido, bater de frente com os caras, porque é uma ação no mínimo imoral para não dizer ilegal. E aí tem essa questão dessa unidade entre as empresas chinesas de qual tem que ser a postura, não é? Então, enquanto uma Huawei bateu de frente, uma ByteDance está cedendo, acho que talvez por interesses comerciais, em primeiro lugar, enfim. E é interessante tudo isso, porque ele transcende muito a questão comercial, ela transcende a arbitragem geográfica, como esse exemplo que você falou, um usuário americano na China, o que significa. E aí a gente vive, de certa forma, o que muitos especialistas, estudiosos e tudo mais, analistas falam dessa guerra digital, porque ela é muito mais presente hoje do que o que a gente conhecia como conflito bélico ou por balança comercial por conta de petróleo, com o Oriente Médio. Então, a guerra por dado, por informação, é o que está ditando, de certa forma, tudo isso, não é? Sem dúvida, cara. Então, por isso, na verdade, assim, você tem as duas camadas, a camada da hardware, que era a camada da Huawei, então a construção da infraestrutura, do 5G, de todo o equipamento do parque tecnológico de comunicação, e da camada software, camada de aplicações, que é onde está a ByteDance. Então, são duas camadas do mesmo motivo, vamos assim dizer. Então, uma empresa está aqui, outra empresa está ali, mas os dois estão com o mesmo papel de, eventualmente, funilar ou capturar as informações para interesses do governo, além do que é legítimo de interesse comercial. E é o que a gente tem ouvido também, ou tem visto, no próprio mercado americano. Quantas discussões a gente teve, ou quantas vezes o Facebook foi acusado também de usar indevidamente as informações, o próprio WhatsApp, enfim, todos esses caras. Então, não é... Eu diria que até essa questão do Trump, de promover o banimento, as empresas americanas estavam quase igualadas com o que as empresas chinesas potencialmente poderiam fazer. Mas, obviamente, o fato de ser uma empresa chinesa... É um agravante, é muito... É um agravante, sim. E aí, operacionalmente, eu não vou dizer se eles fazem ou fariam ou não. Operacionalmente, óbvio que faz... A ByteDance diz que os dados são armazenados nos Estados Unidos, em servidores americanos ou em Singapura. Mas, como é controle da empresa, obviamente, eles podem fazer uma cópia do arquivo e mandar para os servidores chineses e deixar lá, por mais que eles não façam nada. E, estando em território chinês, é a mesma coisa que, quando a gente começou a ter a discussão do marco civil aqui no Brasil, a gente queria obrigar também os estrangeiros, as empresas estrangeiras, a ter os servidores e os dados armazenados aqui no Brasil. Para ter acesso a esses dados, seria um passo. e falar, poxa, está aqui no Brasil. Então, vou pegar um juiz, vou expedir um mandato e vou pedir as informações. Os dados estão aqui, não estão lá nos Estados Unidos. Não sei se você lembra lá, quando teve, acho que isso foi do próprio WhatsApp, teve uma situação lá, que o juiz pediu as informações e o cara falou assim, olha, o WhatsApp não existe no Brasil. O WhatsApp está tudo nos Estados Unidos. E aí, não existe um domicílio oficial do WhatsApp. Então, existia essa justificativa. No caso dos dados serem armazenados em outro país, não tem. Então, é muito mais fácil promover uma ação judicial para poder extrair essas informações. Então, nessa história não existe mocinho, né? Todo mundo tem os seus interesses por trás, seja comercial ou seja político e até militar. E aí, a questão da privacidade da informação, e aí quando você vê iniciativas como GDPR ou LGPD no Brasil, é tudo uma tentativa de trazer esse compliance do uso de dado, né? E trazer o poder do dado para o usuário, né? De como você pode usar como plataforma. Mas aí a gente entra numa questão global, política local, não é? Questões éticas ou antiéticas, interesses, que muitas vezes transpõem o que uma LGPD pode colocar como uma regra que as empresas ou as plataformas têm que seguir, né? O mito, talvez, a gente possa chamar assim, da inexistência da privacidade na China. Na China existe lei de privacidade que defende, inclusive, os usuários e ela é relativamente próxima da lei americana em termos de severidade, em termos de regras. Eu diria que talvez ela fique entre a americana e a brasileira. Porque a brasileira está no meio do caminho próximo da europeia, europeia mais severa, Estados Unidos, enfim. Então, a gente tem, talvez, a escradação. Então, existe, sim, de fato. E na China tem sido aplicado, até num nível que é pouco visto em outros países, teve empresas que foram proibidas de operar por terem vazado informações, por terem utilizado incorretamente ou por ter não aplicado essas regras de privacidade. Então, isso existe, tá? Com relação às empresas. E não só para empresas pequenas, empresas grandes. Alguns anos atrás, a própria Tencent teve, desculpa, a ByteDense teve alguns problemas também e teve aplicativos que foram proibidos de operar. Exatamente por infringir regras de proteção de privacidade. Então, existe na China. Só que, acho que uma diferença muito grande é a questão de como os usuários e a população, de uma forma geral, encara isso. Os asiáticos, de uma forma geral, e os chineses estão dentro disso, têm uma visão diferente do que é compartilhar os dados e por que vou compartilhar os dados. Porque eu sei que, ao compartilhar, eu posso ter algum benefício. E acho que isso, quando você conversa com usuários de internet chinesa, é bem explícito o quanto, quando eu dou meus dados para uma empresa, o que eu tenho de contrapartida. Ao invés de, poxa, eu fui no shopping, preenchi meu formulário e não soube o que aquilo lá me ajudou na relação com a empresa. Os chineses, de uma forma geral, as empresas tentam tangibilizar mais esse retorno. Falaram, olha, se você está preenchendo, eu vou te dar alguma coisa em volta. Isso na relação com as empresas. E aí, com o governo, obviamente, é outra esfera e outro relacionamento. Mas, de uma forma geral, acho que esse retorno é mais tangível para o consumidor e para o usuário e para a população. Eu não estou dizendo que é certo ou errado. Sem juízo de valor. Aqui, só no panorama do que está acontecendo. Tchau, 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 tchau Obrigado.